Uma obra de arte alimentada pelo vento. Essas coisas pra mim eram decorações pra fios de energia. Olha só como eu consigo fazer ela voar alto. Corta demais, Blades! Cuidado com a... A árvore. Se ela tivesse um motor, um propulsor ou um mecanismo de direção, isso poderia ter sido evitado. Mas daí não seria uma pipa. É o avião do Taylor! Rescue Bots, rumo ao resgate! Taylor, leve o avião pra longe da ilha e caia fora dele! Esquilte-se para além da ilha e caia fora dele! Eu já acidentei uma pipa hoje, então tome cuidado. Só mantenha a velocidade. Eu entrei. Ah, belo salvamento. Ainda não acabou. Fala pro Doc, tira todos do laboratório, a direção não responde. Doc, você tá bem? Sim, eu estou bem. Graças ao novo canhão de colisão de espuma que eu e o Boulder construímos juntos. Foi ligeiro, hein, Doc? Aquela espuma também apagou o fogo. Não foi um benefício proposital. Somos mais inteligentes do que pensamos. Pode soltar o avião agora, Doc. O que será que fez o motor pegar fogo? Do jeito que os controles congelaram, diria que foi um curto-circuito. Mas a verdadeira questão é o que fez o avião voltar em direção à ilha depois que o Taylor dispensou ele. Acho que poderiam ter sido os gremlins. É, claro. Os gremlins. O que são gremlins? Olha, o gremlin é uma criatura arteira que estraga os maquinários e aparelhos eletrônicos. Mas que audácia. Como é a aparência de um gremlin? Ah! Essas coisas entram em máquinas? Bom. Isso explicaria problemas mecânicos que parecem incomodar essa ilha, como cortadores de grama desgovernados. Não, eu acho... E os defeitos da mochila-helicóptero do Sr. Harrison. E os meus problemas de voar em altas altitudes. Esse aí é só seu medo de altura, Blades. Não. Gremlins. Aqui diz. Os gremlins são mitos inventados pelas pessoas que procuravam algo para culpar quando as coisas dão errado. Isso eu acredito. Sabe o que mais é considerado um mito? Aliens. E ainda assim... Eu não consigo voar nessa coisa! Gremlin! Gremlin! É, tá tudo bem? Só tava cobrindo o turno da noite da Danny, amigão. Não acabou de trabalhar no turno da noite? Que bom que você guarda tudo. Ouvi você gritando, como se tivesse tido pesadelo. Cody, volta pra sua cama. Talvez devesse falar com o Doc. Ele também tinha pesadelos. Até que ele inventou um jeito de se livrar deles. Que bom pra ele. Mas eu consigo dar conta de um pesadelo. Por que você não volta lá pra... Emergência de Griffin Rock. Eu cuido disso. Uma torre de turbina eólica tá se soltando. Temos que prender de volta. Tá. Mas não seriam dois turnos à noite seguidos? Eu sou uma pessoa da noite. Achei que ia precisar de ajuda. Tá bom. Põe o cinto. Parece que ela pode cair. É melhor chamar a equipe. Não. Os parafusos têm que ser apertados. Hitwave, escolhe a torre. Eu vou checar do outro lado. Não. Por que o Kate está demorando? Pra trás. Pra trás agora. Eu tô avisando. Kate. Kate, acorda. Ah, Cody, cuidado. Os gremlins estão... Os grem... Ué, cadê os gremlins? Não existem gremlins. Você tava sonhando. Cuidado! Alguém se machucou? Acho que eu tô bem. Kate? Eu não acredito que eu cochilei. Não foi só isso que fez. Você colocou o Kondi em perigo. Mas eu tô bem, Hitwave. Os resgatadores têm que estar na sua melhor forma. Kate, vai dormir. Eu tô precisando. Vou ver o Doc amanhã. Bom dia, Cody. Pra onde você foi tão cedo? Ah, oh, oh. Eu vou lá na Frank. O Kate falou que ele e o Hitwave também estavam indo pro laboratório. Minha intuição de pai tá me dizendo que tem alguma coisa acontecendo. Minha intuição de irmã também. E minha intuição de Rescue Bot. Eu acho. O que significa intuição mesmo? Ah, o Kate me pediu pra não falar nada. Especialmente pro Graham e pra Danny. Pode falar. Ele tem tido muitos pesadelos com gremlins. O Doc vai ajudá-lo. Ups. Provavelmente isso é culpa nossa. Provavelmente. O que aconteceu? Quando éramos pequenos, eu e a Danny contávamos histórias de gremlins pra ele. Porque, bom, porque ele ficava chateando a gente. Isso meio que causou os pesadelos. Mas se os gremlins não são reais, por que o Kate tem medo deles? Porque tudo parece real num pesadelo. É como se seus piores medos se tornassem reais. Então, no meu pesadelo, sem dúvida teria. Uma cidade que ninguém violasse as leis. O que faria de mim um inútil. Oh. O meu seria nuvens cúmulos. E isso é sério. Elas são as transformadoras de forma da natureza. Danny, Graham, pro seu próprio bem, espero que o Doc ajude o Kate. Bom, Kate, geralmente os pesadelos diminuem com o tempo. Mas eu inventei um jeito de acelerar o processo. O aparelho de imagem de pesadelos. Você se deita dentro dessa câmara de sono à prova de som, usa um capacete de impulso neural, e daí é só dormir. Assim que começar a sonhar com os gremlins, eles serão recriados dentro dessa câmara de energia exatamente do jeito que você os imaginou. Você quer dizer de verdade? Eles vão parecer reais, mas eles só vão ser feitos de energia e partículas de cristal como um holograma sólido. O gremlin pode ser feito de pudim. Mesmo assim eu vou ter pesadelos. Mas assim que acordar e enfrentar seus medos à luz do dia, vai ver que não são nem de perto aterrorizantes como imaginou. Daí nós desligamos a máquina e os gremlins desaparecem. E tem grandes chances que os pesadelos também. Tudo bem, Doc. Se esse aparelho vai me fazer me livrar dos gremlins, tô dentro. Capacete de impulso neural fechado. Ligando. Agora, Kate, simplesmente relaxe e deixe que o sono venha... Que rápido. Doc, diga que isso não vai machucar ele. Ele não vai sentir nada, Hitwave. Eu prometo. Uou, o Kate sonha com isso. Por isso ele não consegue dormir. Imaginações bem irritadinhas as dele, não? Isso deveria acontecer? Eu acho que não. Papai! Não entrem em pânico. As partículas de cristal da qual essas criaturas são feitas só contêm uma quantidade limitada de energia. Quando a energia se esgotar, elas vão desaparecer. Vou acordar o Kate antes que ele sonhe com mais desses negócios. Tá na hora. Acorda. Gremlins, eu tava sonhando com milhares deles. Nós sabemos. Por que eles não vão desaparecendo? É. A energia deles não deveria estar acabando agora? Intrigante. Eles estão se recarregando, sugando a eletricidade de tudo que está ligado. Já tá curado? Acho que eu quero voltar a dormir. Ufa! Esses pestinhas estouraram a caixa de disjuntores. Agora vão desaparecer a qualquer minuto. Protejam-se! E essa agora? Eles estão tirando energia de tudo que tem bateria. Que criaturas engenhosas. Queila! E essa agora? Pra onde foram? Então talvez eu esteja curado Nossa! Eles conseguiram fritar tudo Pelo menos acabou Será? Temos gremlins loucos por energia numa ilha cheia de tecnologia. Acho que está longe de ter acabado. Graham! Danny! A cidade toda está sendo invadida por gremlins. É, não brinca. Foi o Kade que armou essa? Não! Só olhem pra fora! É, sei. Claro. Corre, corre, socorro! Para criaturas míticas, até que esses gremlins estão bem vivos. E são uma gracinha. Eles são reais! Eu sabia! São manifestações dos pesadelos do Kade, feitos de partículas de cristal. Eles só parecem reais. Então, são basicamente um desenho animado ambulante. Os desenhos não são reais? Autênticos ou não, esses delinquentes dos sonhos parecem que estão roubando energia elétrica. Parece que a energia faz eles continuarem vivos. Só tem energon aqui. É pior do que nuvens de cúmulos. Ai, cai fora! Se vocês estão procurando algum tipo de energia elétrica, não vão encontrar com a gente. Só tem Energon aqui. Caiam fora, superstições, travessas. Ai, não acredito. Os gremlins estão fritando os sistemas elétricos de tudo. Eles acabam sugando toda a energia. Ai, como vamos impedir que eles detonem os aparelhos tecnológicos da cidade? Com uma isca. Acionar e energizar. Se o Doc estiver certo, eles vão desaparecer quando cortarmos a fonte de energia deles. Ah, tá. Parece que vocês se divertiram muito. Que pena. Eu estava pronto para enfrentar esses malandrinhos. Aham. Tá. Olhem. Temos que ir atrás deles. Mas eles estão indo para a noroeste. Não tem muita coisa lá para eles. Oh. Uma usina de energia. Se essas coisas fritarem a rede de energia que nem eles fizeram com todas as outras. Então, Griffin e Rocky vão parar. E se a gente desligar a usina de energia antes? Isso salvaria a rede, né? Além de acabar com aqueles ladrões de energia barulhentos. Deveria. Moda o veículo agora. Parece que vai ter a sua chance de enfrentar eles o alentão. Rescue Bots, rumo ao resgate! Não é melhor deixar o Graha na usina elétrica para liberar? Quer dizer, ele ama esse tipo de coisa. Esqueceu alguma coisa? Por exemplo, o código dos bombeiros. Primeiro, atravessar a porta. Ou às vezes a parede. Eu, 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 eu não acho que... Talvez você devesse... Eu não consigo ter... Não. Kate, se não enfrentá-los, vai viver com eles pra sempre. Agora você vai sair? Ou precisa de um empurrão? Não, 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 não. Uhum! Aaah! Ahh. Eu falei que conseguia. E você acha que eu duvidei? Ah! Os gremlins sumiram. Está tudo na boa. Eu não quero me gabar, mas eu arrasei. Que alívio. Agora, alguém está a fim de atacar umas nuvens que mudam de forma? Vou ter que fazer o diagnóstico. Mas parece que a rede de energia não sofreu nenhum dano. Aí, pivete. Fala para o Doc colocar a porcaria de imagem de pesadelo direto na sessão. Melhor deixar esquecido. Com certeza. Tire alguns dias de folga, filho. Descanse um pouco. Kate, a Dani e eu... Ah, sentimos muito por termos provocado você. Não se preocupe com isso, maninha. Eles já foram. Todos eles com aquele olhão, babando, nojentos, melequentos e assustadores. Bons sonhos. Tremilis! Tremilis! Música